Música Os mais comuns são os escaravelhos, as borboletas, as moscas, as abelhas, mas há diversos grupos com poucas espécies que se procurarmos, se formos aos jardins, aos parques, aos hábitats certos, eles mesmo em zonas urbanas estão lá. À exceção de algumas espécies de montanha aquáticas ou litorais, todos ou quase todos os grupos de insetos têm lugar em trobulício da cidade. Uma presença potenciada em lugares como este, 18 hectares de habitats variados bem no centro do Porto, um jardim de encantos também para os mais numerosos do reino animal e que só em Portugal continental representam 80% de toda a biodiversidade conhecida. A par das zonas florestais, a horta será dentro do parque dos locais mais interessantes a explorar, pela variedade do que se pode encontrar. A experiência terá também ajudado a descobrir em dois tempos o escaravelho do Rosmaninho, espécie cujo nome científico o situa bem longe, num outro continente e do outro lado do Atlântico. Chama-se Crisolina americana, o nome científico chama-lhe americana, mas ela não é uma espécie americana, é uma espécie que existe na Península Ibérica, no sul de França, norte de Itália, e o facto de ela ter sido chamada de americana é provavelmente um problema da etiqueta, a informação que estava na etiqueta do exemplar quando a espécie foi descrita. Mas se o nome científico não começa a descrevê-lo, o nome comum o escaravelho do Rosmaninho, já nos fala da preferência desta espécie pelo alecrim ou tomilho. Tem entre 6 a 7 milímetros de comprimento, é originário da zona mediterrânica, nativo em Portugal e um dos representantes da ordem dos colióptros em Serralves. Outro menos frequente, mas ainda assim digno de nota, dá pelo nome de cabra loira, com a particularidade de ser o maior da Europa. Os machos, contando com o tamanho do corpo e as mandíbulas, podem chegar aos 8,5 cm, e que é uma espécie ameaçada, a nível europeu está protegida, legalmente protegida, faz parte das listas da Natura 2000, e tem uma particularidade, é que alimenta-se de madeira morta, e a madeira morta normalmente não é um, digamos, um bem muito apreciado, não é algo muito bem visto no ambiente em geral ou especialmente no meio urbano. A ordem à qual pertencem os escaravalhos e as joaninhas é a que reúne o maior número de espécies, 4.100 em Portugal continental. Segue-se depois com 2.500, aquela que é representada pelas traças e borboletas. De dipteros conhecem-se para lá de 1.500, como as moscas, os mosquitos e as melgas. E entre as mais abundantes, conta-se ainda, com para cima de 1.100 representantes, aquela à qual pertencem as abelhas, vespas e formigas. Mas nas restantes ordens, encontramos também alguns dos insetos mais conhecidos, ainda que não necessariamente populares, percevejos e polgões, gafanhotos e grilos, libélulas e libelinhas, baratas e louva-a-deus, bichas-cadelas, térmitas e pulgas, uma enorme variedade de formas e ciclos de vida, que se são feitas ao meio marinho subaquático, podemos encontrar por todo o tipo de habitats. A CIDADE NO BRASIL As borboletas noturnas muitas vezes são esquecidas pela população, pela dificuldade em observá-las. Se não tivermos um ponto de luz com radiação ultravioleta, consiga atrair estes bichos, dificilmente poderemos observar estas maravilhas. A noite fria e as ameaças de chuva não renderam àquele que é considerado o maior especialista de borboletas em Portugal, os exemplares que contava poder observar, no espaço que em Serralves é reservado às aromáticas. A utilização da luz para atrair espécies noturnas ou moscas é uma das técnicas dos investigadores. Durante o dia, o estudo e a observação podem passar também pela pesquisa nos habitats ou pela utilização de redes. Com paciência e um pouco de sorte, as crianças que ensaiam ciência pelo parque podem cruzar-se até com a espécie que promete deixá-los apaixonados para sempre. A borboleta cauda de Andorinha é uma borboleta quase minha amiga, se me permitem a expressão. Eu tinha cerca de oito anos de idade, quando vi a primeira borboleta cauda de Andorinha, aqui num concelho ao lado, em Matosinhos, a minha mãe apanhou-me o bicho e eu acho que foi nessa data, já lá vão 40 e muitos anos, que me apercebi que as borboletas realmente eram animais fascinantes, eram incrivelmente bonitos, muito coloridos e foi realmente um choque. Foi a primeira vez que eu tive à mão uma borboleta tão interessante. É este o aspecto da borboleta de que se fala oito a dez centímetros de amarelo, com nervuras e bandas pretas e um apontamento laranja que se parece com a zona da cabeça para confundir os predadores. Presenta em todo o território nacional, é expectável encontrá-la na cidade e não só nos parques e jardins urbanos, como também nas varandas e onde quer que exista a ruda, planta da preferência da cauda de Andorinha, o nome que deve aos prolongamentos que vemos nas asas posteriores. São animais muito curiosos e muito pouco conhecidos, mesmo as borboletas e até as diurnas, que são as mais facilmente observáveis, são muito pouco conhecidas, apesar de terem atraído a população em geral. Dos aspectos mais atrativos é com toda a certeza o particular ciclo de vida destes animais. Simplificando, podemos dizer que de um ovo nasce uma lagarta cuja função é adquirir energia para servir a fase de crisálida que lhe segue e na qual se dá uma transformação intensa de um animal com formato de verme em borboleta. A beleza que reconhecemos nas borboletas fica aquém da importância que têm nos ecossistemas e que partilham com outros insetos, ainda que menos dotados de atributos físicos. A alimentação humana, por exemplo, seria necessariamente diferente, não fosse a polinização que levam a cabo das espécies vegetais que comemos. E é ainda assim apenas uma entre as várias funções ecológicas destes animais a justificar também a preocupação pelas diferentes ameaças a que continuam sujeitos. As alterações climáticas, os agroquímicos e fertilizantes, o fogo, as espécies invasoras e a captura ilegal. O fator principal é a perda de hábitat, a destruição dos hábitats, a perturbação que há hoje em dia ao nível dos hábitats. Ou porque são destruídos, pura e simplesmente, ou porque são perturbados e as manchas de hábitat propícias às espécies ficam isoladas, ficam separadas. E, portanto, eles depois têm que circular entre essas partes do hábitat que estão separadas umas das outras. Contamos com a colaboração dos nossos parceiros científicos para nos ajudarem na implementação de pequenas intervenções que possam melhorar o hábitat para algumas destas espécies, nomeadamente a colocação de casas de abrigo para morcegos, para aves, para répteis e também na seleção das espécies mais aconselhadas para melhorar o hábitat para as borboletas. Nas cidades, jardins como Serralves podem desempenhar um papel fundamental na preservação da biodiversidade. A floresta, a horta e o prado a pouca distância constituem peças de um puzzle de hábitats variados com diferentes oportunidades de abrigo e alimento. Aumentam, por isso, as probabilidades de mais espécies encontrarem aqui condições favoráveis à sobrevivência e à própria existência dos espaços, juntando-se ainda serviços educativos no planeamento de atividades de promoção de comportamentos pró-ambientais junto das famílias, das escolas e de todos os visitantes. Porque não se cuida o que não se conhece e o que não se gosta. E é isso também que aqui nós tentamos, é criar afetividade para com as coisas, para com a biodiversidade. E temos tido situações interessantíssimas em que as famílias pedem os planos de construção de caixas-abrigo, de ninhos, para colocarem, porque os miúdos chegam a casa e querem fazer, os pais também querem ver o que é que dá. E, portanto, eu acho que isto realmente contribui para, de alguma forma, aumentar a informação e sensibilizar para a preservação. Claro que se nós não conhecermos, não nos vamos importar que acabe. Agora, se nós soubermos que num prado podemos ver a borboleta malhadinha, podemos ver agora se aparece mais a parte arbustiva, vem a borboleta cleópatra e vem a borboleta limão e isso, numa horta, aparecem as borboletas brancas. É este tipo de conhecimento que permite que qualquer pessoa, qualquer cidadão, consiga ter uma atitude, uma posição para apoiar políticas de conservação da natureza. Enfrentámos a realidade, enfrentámos a realidade e vemos os exemplos. Os insetos, não sabia que existiam assim tantos, que estão diferentes. Aprendi os grupos taxónicos. Sobre o revestimento e a forma das coisas. que há muita diversidade entre eles, que o seu revestimento pode ter as maiores diversidades possíveis. Pensava que eram um pouco mais reservadas, que não andavam tão à solta e assim. E fiquei um pouco espantada. Quando o ser humano, a criança ou o adulto, realmente volta a sentir um fascínio na descoberta do mundo natural e volta a sentir um bem-estar, traz outras consequências positivas, mesmo em termos de sociedade. Ainda torna a pessoa mais capaz de adotar comportamentos de preservação do meio ambiente. O meio ambiente é tudo. E nós somos parte desse meio ambiente. E, portanto, quando preservamos o meio ambiente, estamos a preservar-nos a nós. Porque lá está, nós também somos o natural. Cuidado! Está aqui uma, que não vou! Olha aquelas ali, que não vou! Ok, vamos! Anda! Falta o meu! Há tudo? Sim! Uma é uma melga! Não falta ao multifacetado grupo dos insetos, características capazes de despertar fascínio e interesse. Por exemplo, o facto de terem hemolinfa em vez de sangue a correr-lhes pelo corpo. E com a única função de levar os nutrientes às células. O oxigênio passa diretamente para o interior do corpo através do exoesqueleto, por uma rede de canais. Não têm pulmões, mas alguns grupos com larvas aquáticas têm órgãos compatíveis às branquias dos peixes. E também a ver são diferentes de outros grupos, com olhos simples e compostos. Os primeiros para percepcionar a intensidade luminosa, os segundos formados até 30 mil unidades mais pequenas, a fornecer cada uma parcelas de informação que todas juntas vão contribuir para o que se adivinha ser uma visão extremamente apurada. Podem ser olhos muito pequenos, comparados com o tamanho da cabeça do inseto, ou podem ser olhos que ocupam praticamente toda a cabeça, como acontece, por exemplo, em libélulas. O que não se sabe é se eles veem de facto dessa maneira em mosaico ou se conseguem processar e compor isso como uma imagem só. Transformar esse conjunto de, por exemplo, no caso de Malibela, seriam 30 mil imagens, numa imagem só complexa, por ter todas essas fontes de imagens parciais. Curioso é também observar como as peças bucais variam consoante a alimentação de cada espécie. Nos escarvalhos e gafanhotos, as mandíbulas são geralmente denteadas e aguçadas, ajudam a mastigar folhas e muitos outros tipos de alimentos. Já nos mosquitos, são adaptadas para picar e sugar e para aspirar líquidos, no caso das borboletas. Os insetos, enquanto grupo geral, comem praticamente tudo o que nós nos conseguirmos lembrar. Eles consomem plantas, consomem corpos de animais em decomposição, consomem, como acontece, por exemplo, com os mosquitos, podem consumir líquidos, como o sangue, de vertebrados, consomem fungos, consomem outros insetos, consomem outros invertebrados, um pouco de tudo. Perante também a diversidade, a identificação das espécies adivinha-se das componentes mais difíceis do trabalho dos investigadores, a exigir como se compreende um conhecimento aprofundado. São, no entanto, cada vez mais as iniciativas que procuram também envolver os cidadãos, descomplicar para dar a conhecer, aproximar e ensinar a gostar, parece ser a posta vencedora para conseguir aliados em quantidade na causa que merece atenção e que é a conservação da biodiversidade dentro e fora das cidades, do grupo que tem sozinho mais espécies que todos os outros juntos do reino animal. Em termos de biodiversidade urbana, a tendência não será para piorar. Há cada vez mais consciência da necessidade de espaços verdes e acabam por beneficiar essa fauna de insetos, de invertebrados. Enquanto conservação em geral, perspetivas de futuro para os insetos em geral, há certos aspectos que são preocupantes. Por exemplo, o facto de nós termos uma parte significativa da nossa floresta composta por espécies exóticas. Os eucaliptais é o que se vê mais, mas não são os únicos. Isso são habitats muito pobres, têm muito menos espécies do que os habitats naturais. Existem planos de conservação de algumas espécies de borboletas mais ameaçadas e eu penso que o cidadão comum, as pessoas, podem contribuir para o conhecimento de uma franja que está potencialmente ameaçada. E se fizerem, cada um no seu canto, ou seja, em Castelo Branco, no Algarve, em Bragança, aqui no litoral, cada um pode enviar dados e tentar procurar espécies raras e localizadas para nós irmos conhecendo melhor essa diversidade. O nosso país é um país ainda com muita biodiversidade, não só de borboletas, mas dos ecossistemas e eles ainda estão conservados, há muitos ecossistemas conservados. Eu penso que o futuro não é tão sombrio como nós pensaríamos há uns 10, 15, 20 anos atrás e esperar que elas estejam cá por muitos milhões de anos. E se as escondidas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal